Música Labarquide, o idade de Sanolores em Lima, desconfiei a tanteiro, o simembro FFDTL E a quarta do curva madrugada, o idade de Sanolores em Lima, desconfiei a tanteiro, o simembro Valentir Força Defesa Timor-Leste e a bairro Calora Aldeia Leopá, sul-cudato, posto administrativo Likiçá-Vila, município Likiçá. Ter cronologia, o simembro FFDTL participa e a festa, a celebração, Tinan e a área Calora. No banheiro, membro FFDTL remutou ao colega Cira Tolano, mostrou o desentendimento que entre membro FFDTL e Rosóven Cira. No banheiro, membro FFDTL, fote careta sai-ruzzi festa, onde batulha fali membro FFDTL na rua, o fardo completo, onde filha fali ba festa, mas bem-se da octofatin membro FFDTL, a saíquilat, onde tiro tesic, no banheiro, balamussan, cona silvio da costa, nha ain, nha parte caro, boros basorin. Vitimane, médico centro saúde interna Likiçá, transfere quedas para o hospital nacional, e a tucutolo madrugada, onde há o tratamento. Ui, nha derasam madrugada, iha, a tucutolo besk tuchat, besk tuchatona, abulansi dalu, abulansi lori, labarit jobeng, mana ide, hoi dari, kinzianus, mai husi Likiçá, hoi istoria, kata, khetan tiro, ihe Likiçá. Toh, ini labarang, nikundesam dia, koliha dia, buat ututu dia, netensang, buat janeh ututu dia, ini, iha ran, kalau ituan, iha, nini, aing karuk, aing karuk, kiri, isker, kiri, 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 pes, doutor, sehari, koko netensang dia, kestabilis dia, koko haparat ini ran, no, halutei raisis, niha kundisang, dupes raisis, haria kata raisis, ni, kona, ya, kilit musa, ni, lakona, heruing, kona, ditia isim, no, haria, bani, kundisang, hini, konsultaba, doutor, sere, sir, jih, halobaloração, hini, tuxi, hini, pahsende, doutor, sere, fuh, altatea, fila, baum, tadaung, ne, vitima, fila, onabani, helafatin, iha, aldeia, leopak, município, likisang, tamba, resulta, raisis, haturu, vitima, niha kundisang, diak,